A sexta-feira tem tanta qualidade que a gente colocou o review mega boladão justamente nesse dia. Pois é, uma qualidade em 16 bits. Só me vim até aí, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga aqui do Pode ou Não Pode. Como é que vão vocês? Tudo mundo bem? Eu espero que sim. Pessoal, bem-vindos a mais um review mega boladão aqui no Pode ou Não Pode. Eu estou batendo aqui no meu livro do Mega Drive que os patrocinadores do Pode ou Não Pode mandaram aqui para que a gente possa fazer esse quadro com certa qualidade e se orientar de uma forma decente. Muito bem. Para quem não conhece o review mega boladão, ele tem o mesmo formato do review boladinho e do review boladão. Então, a gente pega uma enciclopédia aqui de um desses videogames e vai jogando game a game com o objetivo final de passear por todo o acervo. Cara, já pensou em passear por todo o acervo do Mega Drive? Caraca, isso é incrível, cara. No Master System, no review boladão, a gente já está no 60º jogo. É muito jogo, né? O de hoje aqui no Mega Boladão é o Air Buster, jogo lançado nos Estados Unidos com esse nome e como Aeroblasters no Japão. Pois é, ele foi lançado em janeiro de 1991, dá para um dos jogadores. O gênero é o Shmup, o Shoot'em Up. A desenvolvedora foi a Caneco e a Publisher foi também a Caneco. Quando uma gigantesca ameaça espacial aparece na órbita do planeta e começa a atacar as principais nações do mundo, Mike e Holly, os mais habilidosos pilotos da Travel Specialty Raid Unit, são imediatamente convocados para develar a invasão alienígena. Caraca, muito bem, temática rasa do jogo, é um jogo de navinha, não é para ter histórias ultra mega elaboradas, mas eu não conhecia Air Buster, se eu conhecia, caras, que jogo bom, que jogo emocionante, que jogo difícil. Eu joguei com o joystick que não está legal, mas dá para você sentir que a gameplay dele é muito boa, muito fluida, a trilha sonora do jogo é excepcional e os gráficos para 1991, no Megão, são decaíro queixo, pois é, gráficos excepcionais que fazem você querer jogar mais e mais. Bem aquela trilha sonora super emocionante também, aquela trilha sonora empolgante, fala assim, caraca, que maneiro, cara, eu estou aqui, eu estou aqui, coisa que eu sinto muito falta nos dias de hoje, nos jogos atuais, porque realmente não existem tantos momentos assim de ação frenética com trilha sonora empolgante, que coisa, curioso, curioso. Enfim, sem mais delongas, vamos para a gameplay do excelente Air Buster do Mega Drive? Muito bem, está aí o Air Buster, olha só, tem uma sessão de options. Game da Caneco, de 1991, olha que interessante, dá para a gente aumentar aqui as nossas vidas e também os créditos devem ser os continues, né? Lembrando que é um port de arcade, isso aqui, foi lançado em diversos consoles, inclusive no Turbo Graphics, e aqui no Brasil foi totalmente ignorado. Tem um start aqui, aí aparece a galera, deve estar a duplinha de pilotos aí, suspeito eu que são esses de baixo. Olha! Colorido, hein? Cores vivas, eu já gostei. Beleza. Seaside Fronts é o nome da fase, da primeira. A gente tem uma bomba aqui que dá para carregar ela, a gente vê o carregamento dela ali em cima, e você tem que esperar um pouco para poder carregar de novo, tá? Itens aqui, pelo que eu entendi, o S é velocidade, speed, speed, power, aumenta, e aí você tem outras armas ali. Tem míssil, tem tiros auxiliares, tem um monte de coisa. Legal. Isso aqui, não sei se é um subchefe, o que que é. Interessante essa máquina, né? Porque ela solta várias melhorias. Fodei já. É legal que você morre também, você volta para exatamente onde você parou, né, cara? É um jogo de arcade mesmo. Se você olhar lá no canto superior esquerdo, cara, desculpa, a música é boa demais, meu irmão. Eu mesmo estou me interrompendo. Tão legal que a trilha sonora. Enfim, no canto superior esquerdo você vê a quantidade de vidas que a gente tem, da esquerda para a direita, pontuação, ali o carregamento da nossa bomba que eu acabei de deslizar. Tá. Tem um quadrinho ali para o Player 2, que está com a tela de Game Over para ele, porque não está carregado ali essas informações do Player 2 mesmo, tá? Legal, cara, o visual do game, hein, cara? Opa! Deu o Zebra aqui, hein? O que que é isso? É boss! Ó, ficou até vermelho contra a tela, interessante. É boss, hein? Colocou a trilha sonora, muito boa, bem empolgante, hein? Caramba, o que que ele é sonora boa, cara? Vamos lá. Esse inimigo, não sei se ele vai descer, o que que ele vai fazer. Não é fácil não, tá? O jogo é difícil, mas eu também estou com... Estou com... Estou com um chico bem ruim, cara, para me auxiliar. Sobre as melhorias, o P é um... É um power-up comum do tiro, tá? O S, na verdade, é um side fighter. Tá? É um tiro auxiliar. Caramba! O M é um míssil guiado. E tem outras diversas... Outras diversas melhorias para o nosso análise. Muito bom. Vamos lá. Vai rolar, vai rolar. A música foi composta pelo nosso querido... Te Watanabe. Ó. Vencemos? Vencemos. Muito bem. Vamos ver o que vem pela frente agora. Segunda fase. Dentro de uma caverna. Legal. É uma caverna mecanizada. Muito bom. Esse... Esse... Esse jogo com essa... Com essa pitada de Sky-Fi é muito interessante, cara. É bem jogo de navinha mesmo. É muito bom. E o nível de dificuldade dele é interessante, né? Porque ele é difícil, ele é difícil, ele é difícil. Mas é o tipo do jogo que você precisa dedicar um pouquinho de tempo para você vencê-lo, né? Ele não é impossível, não. Eita, nós. Que erro. Olha só que interessante agora. Tem um aumento de velocidade aqui, ó. Ah, que legal. E o jogo. Olha só. Ele vai afunilar. O jogo, ele coloca uma plaquinha para a gente saber para onde é que... Onde é que tem que ir, ó. Tem que descer agora. Interessante, cara. Bem rápido, hein? Bem veloz, hein? Ó, um zigue-zague. Eita, rodei. Tem um zigue-zague e tem um momento que ele... Que ele... Coloca uma exclamação ali. Não sei o que vai acontecer. É basicamente isso. É, tem muito... São muitos elementos de tiro diferentes, né? No game. Pegamos mais um aqui diferente, ó. Tira para todo lado. Esse deve ser o 6, que atira para 6 lados diferentes. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ele não tem... Ele... 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 Ele não tem sentido o game, galera. Não a recomendo demais. Ó, vários itens aqui. Eu não soube fazer. Não tem nada a ver com o jogo. Opa, foi totalmente ruim aqui o erro. Ó, um zigue-zague. Aqui a gente pode escolher dois caminhos, ó. Interessante, cara. Aqui está faltando total experiência minha mesmo. E tem que concentrar, cara. Senão... Ó, vai formular de novo. Zigue-zague. Zigue-zague é o terror. Mais um zigue-zague. Eita, não consegui voltar. Deve encerrar agora. Encerrou. Vamos pegar item aqui, galera. Que isso, boss, boss. Caramba, que loucura é essa? Deixa eu ver aí. Essa questão de você voltar exatamente junto com o que parou. É muito interessante, né? Isso é muito arcade. Tô morrendo aqui. De uma forma vergonhosa. Habilidade zero em jogos de navio, hein? Que vergonha, rapaz. Vamos lá. Eita. Caramba, eu não consigo não levar um tiro, cara. Impressionante. Ó, vai rodar. Mas tá sendo uma mini-pê totalmente descarada mesmo, galera. Vamos pra terceira fase agora. Vamos só ver o cenário, como é que ele é. A galera aí. Pronto, vai começar. Olha, bonito, hein? Scramble. Ué. Levantou. Eles deram uma desculpa pra colocar um céu azul aqui. Legal, legal as nuvens. Tem paralates, hein? Que bonito. Eu ia... Eu ia... Olha, olha. Que cenário legal, galera. Eu ia dar uma leve esculachada no jogo. Falando que eles estão se aproveitando aqui pra não ter que criar cenário. E eles vão e fazem algo incrível. Muito bom. Pessoal, acho que tá visto, né? O Aerobuster. Aerobuster, perdão. Pode ser aero também. E... Corta aqui pra mim, ô produção. Que jogo bom. Essa semana a gente teve três bons jogos, hein? Legal. E aí, meu amigo, minha amiga do POD. O que vocês acharam deste game incrível de navinha? A gente tá numa fase de jogos de navinha, né? Tá caindo bastante jogo de navinha pra gente aqui no POD e não POD. Eu acho que semana que vem até se eu ver mais um shmup. Essa semana foram três shmups, cara. No review boladinho, no review boladão e agora no review mega boladão, né? Por mais que eles sejam diferentes, né? Um era... O do boladinho era ação vertical. E tanto do master quanto do mega de horizontal. Enfim. Na semana que vem, se for três shmups também, eu farei ajustes. Pra que isso não aconteça novamente. Beleza? Enfim, quero saber os comentários de vocês. Vocês conheciam o Airbuster? Ele não foi lançado no Brasil, né? Infelizmente. Enfim. Deixem os comentários. Quero saber as opiniões de vocês. Não esquece o like se você gostou do vídeo. E antes de ir embora, calma. Não vai embora. Não vai embora agora. Fica aí. Calma, calma, calma. Tem uma plaquinha aí embaixo. Onde tá escrito. Seja membro. Você quer ajudar o Pós-não-Pode a continuar com um trabalho aqui na internet? Seja um membro, né? A partir de R$7,99 por mês, você ajuda a gente a continuar com o review boladinho, review boladão, review mega boladão, unbox de action figures, vídeo review de quadrinhos, né? Opinião Irrelevante, que é nosso quadro de filmes. E o famoso React Sem Careta de revista de videogame. Famoso e copiado. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.